Olá pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Tô aqui trabalhando, trabalhando duro pra esse evento fantástico que vai começar amanhã decifrando o código da música, certo? São três dias de evento, sempre ao vivo comigo no YouTube às 20 horas, então dias 1º, 2 e 3 de setembro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma olhadinha do material que vai rolar no dia 1º, a gente vai abordar escalas maiores e menores, claro, a gente vai mostrar um pouco da teoria, a gente vai ouvir uma escala maior com um instrumento na clave de sol, outro na clave de fá, mostrar diferenças e semelhanças usando o piano, tá? Depois também a mesma coisa com escalas menores, claro, escala natural primitiva, a gente vai ouvir, vai perceber, harmônica, melódica, mas é óbvio, é óbvio que a gente vai ter muitos exemplos, tá? Então aqui ó, uma peça que a gente vai trabalhar usando a escala de dó maior e a peça tá toda escrita aqui pra você, você vai receber a partitura disso aqui e olha que linda a partitura, tá? Tudo isso que eu fiz aqui no finale, repara ó, não tem? Também estamos aí com a tonalidade de dó maior, tem as cifras, tem os fretes, né? Pra colocar no violão, vai ter let it be também, certo? E ainda tô trabalhando, ainda não tá completo não, então tem muito material ainda. Pra você participar disso, o que é que você tem que fazer? Clicar no link que tá aqui abaixo, se inscrever, ou seja, cadastrar o seu e-mail, porque é no e-mail que você vai receber esse material e vários outros elementos. Por exemplo, no dia 3 eu vou abrir Nova Tu, que é a quinta-feira, último dia da aula, eu vou abrir novas turmas dos meus cursos de teoria e de intervalos e vou também lançar o curso do finale, tá? Então se você quer aprender a fazer tudo isso aqui, colocar essas cifras, colocar essas partituras bem interessantes com letra, com tudo, e acha que o finale é um software que te encanta, vamos nessa, tem curso agora do finale. Se inscreva pra poder participar e saber de todas as informações. E claro, a gente vai ouvir muita música, a gente vai pensar, a gente não pode parar de ouvir, nem parar de pensar. Beleza? Vamos nessa, acompanha o link que tá aí na descrição. Valeu, até mais. E claro, a gente vai ouvir, nem parar de ouvir, nem parar de ouvir, nem parar de ouvir.